Vai Eduardo, vai Eduardo Vai Eduardo Cheira aí, cheira esse Cheira na minha toalha Estão apaixonados Estão apaixonados Estão apaixonados Estão apaixonados pela minha toalha Eu não, salia essa porra Cheira aí Ei rapaz Cheira esse Cheira aí rapaz, devido ser fraco Sama na cara rapaz Sama na cara rapaz Sama na cara rapaz É porque eu sou gostoso Que até os homens estão cheirando minha toalha Epa, não come com desviado E a minha toalha E a minha toalha Estão com brincadeira Vem pra lá Banda a boca todinha Que é meu gordinho Uau 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 É Eha Ta lembra Ta lembra Ta lembra Como é que pode sujar a minha toalha aqui do cara Você tá doido? Olha, vê se é regaço lá Como é o nome, meu pai? Regaço Se é regaço Se é regaço Se é regaço Se ali é, se é doido, se ali é, se é doido Se é doido